A CIDADE NO BRASIL 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 DE ISRAEL O QUAL LHE INFLIGIU GRANDE DERROTA POIS PECA FILHO DE REMALIAS MATOU EM JUDÁ NUM SÓ DIA CENTO E VINTE MIL TODOS OS HOMENS VALENTES POR QUANTO HAVIAM ABANDONADO O SENHOR DEUS DE ISRAEL ENTÃO PRESTE ATENÇÃO ALGUÉM QUER IMITAR OUTRA PESSOA ACHANDO QUE DAQUELA MANEIRA TAMBÉM VAI TER SUCESSO NA VIDA MAS AQUELE CAMINHO QUE A PESSOA ESTÁ ESCOLHENDO É UM CAMINHO QUE CONDUZ À PERDIÇÃO MAS EU VOU TE MOSTRAR AGORA UM CAMINHO QUE SERVE PARA TODA A HUMANIDADE ESTÁ ESCRITO ALI NO EVANGELHO DE JOÃO CAPÍTULO 14 VERSO 6 O SENHOR JESUS APONTANDO PARA SI MESMO E DIZENDO EU SOU O CAMINHO A VERDADE E A VIDA E NINGUÉM VEM AO PAI A NÃO SER POR MIM MEU QUERIDO E MIA QUERIDA SE VOCÊ QUER SEGUIR POR UM CAMINHO GARANTIDO QUE REALMENTE CONDUZ À VIDA ETERNA UM CAMINHO RETO E SUBLIME QUE TE CONDUZ DIRETAMENTE A DEUS ENTÃO O ÚNICO CAMINHO É O SENHOR JESUS QUALQUER OUTRO CAMINHO OU QUALQUER OUTRA PESSOA QUE SE LANÇAR COMO CAMINHO NA TUA FRENTE AINDA QUE SEJA SEGUIDO POR MULTIDÕES NÃO SERVE PORQUE O ÚNICO CAMINHO QUE CONDUZ À VIDA ETERNA É O NOSSO SENHOR E SALVADOR JESUS CRISTO VOCÊ ACABOU DE ASSISTIR A UMA ILUSTRAÇÃO DO... VOCÊ ACABOU DE ASSISTIR A UMA ILUSTRAÇÃO DO...